Pra quem gosta da RP com resenha, com ação, eu trouxe pra vocês hoje ela que não poderia faltar nesse canal, Itália! Oi, eu sou a Vivi Lima, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, tudo maravilhoso, espero que com você também. E se você não é inscrito no canal, para 5 segundos, aperta esse botão aqui ó, de graça, se inscreve agora que me ajuda muito, muito, muito na divulgação do meu trabalho. Aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas minhas redes sociais. A Itália, ela é baluda, a Itália, ela não baixa a cabeça, a Itália, se alguém mexe com ela, ela vai buscar. E com a Itália, não tem dois papos, porque se ela não gosta, ela vai até a pessoa e ela fala. Aliás, pessoa é o boneco, né gente? Aí, aproveitando, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu falo apenas de personagem nesse vídeo e em todos os outros vídeos que eu fiz. Somente personagem. Então, se você não consegue separar RP da vida real, eu aconselho você não seguir adiante desse vídeo. Agora, se você é do tipo que entende que RP, RP e vida real é outra coisa, continua comigo, porque essa Itália, meu amor, ela é terrível. Eu tava tentando escolher qual história da Itália que eu ia contar, mas eu tenho três coisas pra falar da Itália que eu não posso deixar de passar. Então, eu vou falar sobre três episódios de três coisas que ela fez que eu achei inacreditável. A primeira é quando a Itália resolve da fuga. Nesse dia específico, ela tava esperando o chefe dos Laranjas chegar, que era a facção que ela fazia parte. Porque ela queria permissão pra passar o Flanella. Porque o Flanella chutou a moto dela. Eles estavam na praça, ele chegou, fez essa graça. A Itália já parou na Monation, que eu tava sem arma, já queria comprar uma faca pra facar um dos Flanella. Só que ela lembrou que o chefe dela falou que não podia passar ninguém sem permissão dele. Então, ela falou, vou esperar ele chegar. Quando ele chegar, a gente vê o que faz. E se tiver que passar, nós vamos passar ele sim. Só que eles estavam atrás dela. E você acha que ela ficou escondida na favela? Eu ficaria. Se eu fosse a boneca, eu ficaria lá. Na favela, escondidinha. Mas não, a Itália falou assim. Tá caçando, tá caçando. Chamou a amiga dela pra roubar. Então, subiu na moto e foi lá fazer a limpa nos caixinhas, fazer as ATM dela. E quando chegou a polícia, a Itália, ela ri na cara do perigo. Ela não tá nem aí com a cor da chita. O legal da fuga da Itália é que ela é confiante. Quando a polícia chegou, ela subiu na moto. Falou pra amiga dela, vai amiga. Eu confio em você. Eu sei que você vai conseguir. E a gente pensa, nossa, Itália tava falando isso porque ela queria incentivar a amiga. Ela queria dar aquela coisa da autoestima pra amiga. Você consegue? Você é capaz? Mas não. É que Itália, ela confia no destino. Itália confia que ela nunca vai perder. Tanto que Itália riu da cara do policial. Provocou o policial até a última. Falando, dando o dedo pra ele. Chamando ele de coxa. Falando pra ele que ele tinha emprestado a moto da sobrinha. Que era um velotrol. Pra quem não sabe o que é um velotrol. É isso aqui, ó. Velotrol. E o policial foi ficando tiltadíssimo. E ele tava dando tudo de si. E ela gritava assim. Ô, seu policial, eu tô a 150 por hora. Você não me pega? O que que tá acontecendo? Chamou o policial de ruim. Falou que ele era péssimo. E ela não parava de esculhambar o policial. E realmente elas tinham algumas rotinhas de fuga. Mas o que aconteceu? No meio dessa fuga, que é o que eu quero falar aqui. O cachorro pegou. E nessa, foi geral, assim. Caiu a cidade. Aí, quando ela voltou, não tinha mais policial. Não tinha mais nada. Só que... Isso que, olha, eu bato palma pra quem leva o RP assim. A Itália, ela ficou meio na dúvida. Como qualquer... A coisa da pessoa que ganhou alguma coisa. Você pensa. Será que eu vou ser honesta? Ou com as regras? Ou será que eu vou tentar? Né? Mas Itália fez o que muita gente não faz. Ela procurou a polícia. E ela falou. Ó, a gente tava dando uma fuga. Caiu tudo. Tal, tal. E aí, nós vamos continuar. Ou tá aqui o dinheiro. Vocês vão me prender. Qual vai ser? E sabe o que eu chamo isso? RP Redondinho. A segunda coisinha que eu quero falar da Itália. Que não dá pra deixar passar. É Dark. E vocês que acompanham o canal. Vocês já sabem que eu classifico vozes para o Dark. E temos duas categorias. Pernilonga. E falar gemendo. Itália. Tem a terceira categoria. Categoria essa que até hoje eu só vi Itália fazer. E ó que eu sou rata de RP, hein? Que eu assisto pra caramba. Mas eu só vi Itália fazer essa terceira categoria. Que aliás, ela estreou essa categoria. Que é a categoria sensualmente confiante. Tem um dia específico que ela tava numa festa. E ela tava num cantinho conversando lá com o boy. E o boy tava tão confiante. Mas tão confiante. Que ele ia dominar a situação. Que ele falou pra ela assim. Eu não me canso. Mas eu queria tanto que vocês vissem. Eu vou até deixar o link dessa live aqui na descrição do canal. Porque vocês precisam ver isso. Porque ela falou tanta coisa. Tanta coisa pra ele. Que ele foi murchando. Murchando. Porque parecia que assim. Ele tava querendo falar. Olha, porque eu sou isso, aquilo. E Itália. Na maior tranquilidade do mundo. Colocou ele no chinelo. Teve uma hora que ele só respondia assim ó. Sim, sim. Sim, sim, sim. Porque Itália ela fala mesmo. Ela não tá nem aí. Não vou poder contar. Direito o que aconteceu. Porque esse canal aqui eu não posso contar disso. Ai, como eu queria poder dar detalhes. Detalhes dessa live pra vocês. Que foi incrível. Mas como eu falei. Eu vou deixar aqui na descrição. Pra vocês procurarem. Pra vocês assistirem. Pra vocês verem que eu não tô brincando. E a terceira coisa que eu quero falar da Itália. É sobre roubo. A Itália tava com a Liv esse dia. E elas estavam ali no cassino. E resolveram. Vamos roubar? Vamos roubar. Nosso carro é muito lerdo, amiga. Muito lerdo. Vamos procurar um carro mais rápido. Mas sempre essas duas vezes elas pegaram ali o carro mais rápido. Passaram bem a lockpick no carro. Roubaram o carro. E estamos satisfeitos em roubar o carro e fazer lá o roubo tal? Não. Nós vamos disfarçar o carro. Nós vamos na mecânica. Nós vamos trocar a cor do carro. Que é pra quê? Pra ninguém perceber. Porque ninguém ia notar. Que ela colocou o quê? Um do azul. Ela mudou pra um rosa choque. E elas estavam felizes da vida quando alguém encostava no carro. Ai, meu carro é novo. Acabei de comprar. Só que não bastava só isso. Porque como eu já disse, Itália ri na cara do perigo. Ela e a amiga resolveram tirar uma foto e colocar onde? No Altagrã. Altagrã é o Instagram do Cidade Alta. E a Liv postou no Altagrã dela escrito assim. Do lixo ao luxo. Nova conquista. Itália foi na frente do carro, fez uma selfie que aparecia o carro no fundo e ela. E escreveu assim. Meu carro novo. Bom dia. Mas era óbvio que isso não ia dar bom. Elas estavam emocionadíssimas. Falaram que de Randal da Praça passaram pra Randal dia 34. Inclusive, falando que Deus que deu pra elas. Sei que elas estouraram uma ATM e deram fuga. E durante essa fuga, que demorou pra caramba, que elas destruíram o carro. Mas sabe o que é destruir? Aí esconderam o carro ali no meio do mato. Por quê? Porque já estavam sabendo o que estava atrás dela. Aí elas esconderam no meio do mato e desceram pras mansões. E ficaram ali. Só que a Liv escondeu num lugar e a Itália escondeu no outro. E a Itália queria ir onde a Liv estava. Quando a Itália desceu na pista, um dos carros que estava perseguindo ela, que não era a polícia, que era da tropa, do dono do carro, viu ela. Aí não tem mais jeito. Sei que pegaram ela, algemaram ela, colocaram ela no porta-malas e levaram ela lá pra favela. Eu acho que eram os roxos. Aí a Itália já desceu do carro como? Chorosa. Aí uma mulher chegou, bem bandidona assim perto dela, e chegou bem perto e falou assim. Não chama não, moça. Só que a mulher tinha uma voz de duende, ou seja, os bandidos que usam esse tipo de voz, de criança, de duende, perdem a credibilidade. Sei que começaram a gritar que ela estava fazendo dois papos, e quando ela foi falar que não estava fazendo dois papos, ela levou um murro na cara. De quem? De um cara. Digo, a menina já ia ser passada, ela estava algemada, não estava reagindo, estava falando, estava numa boa, numa boa, não estava, porque ela estava chorando, né? Porque ela estava o quê? Desesperada, que ninguém ia morrer. Aí precisava duende um murro na cara? Não precisava duende um murro na cara, não. Eu acho que não precisava, mas eu sou dos roxos? Não. Estou lá? Não. Eu que controlo o boneco? Não. Então, é o que eu acho só. Mas eles fazem o que eles acham que deve. Aí eles falaram pra ela, você vai lá naquele canto. Você entra lá naquela construção. Quando a Itália foi, o que tinha no chão? Um corpo, um presunto. Já estava morto. Aí ela falou, meu Deus, tem um homem morto aqui? Ela já sabia. Aí ela entrou e só aceitou o destino dela. Só que ela achou que ela ia poder argumentar, falar alguma coisa, pelo menos suas últimas palavras. Mas o cara já chegou lá e só falou assim, a gente sabe, você vai pagar pelo que você fez e tuco um tiro na testa de Itália. E eu vou falar uma coisa. Essa coisa, esse tipo de RP, RP vitrine, sabe aquele RP bonito? Que é o RP da boneca Itália. É um RP com resenha, com história, com trocação, com babado, com confusão, com tiroteio, com romance, é com tudo que a gente gosta. A Itália nos ensina que nem sempre na vida a gente vai se dar bem. Que tem dias que a gente se dá bem e tem dias que a gente se dá mal. E que o importante é não desistir. E é isso. É, gente. Itália morreu e não entregou a amiga. E tem amiga que entrega a gente por causa de hambúrguer, por causa de cachaça. Isso é amizade? Acho que não. Um ano